E aí meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila Freire do Desabafo.com Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre a Melissa Ares É uma Melissa nova, que vem em cores maravilhosas E é uma Melissa bem a cara do outono e inverno Ela já tá bombando nas vendas desde o lançamento E agora que eu consegui a minha Melissa Ares Ela é um coturninho da Melissa, muito lindo e muito fofo Então se você é melisseira, se você gosta desse vídeo, se você gosta de moda Então espera que eu já vou falar tudo sobre essa Melissa Mais looks que eu fiz com ela Porque eu adoro, né gente, montar looks e mostrar aqui pra vocês E antes de começar esse vídeo, eu já vou fazer a chata Já vou pedir pra você se inscrever no canal Já vou pedir, gente, pra vocês começarem a clicar no sininho aí Pro YouTube te notificar toda vez que tiver vídeo Por quê? Porque se inferna esse YouTube Ele manda vídeo pra quem ele quer, entendeu? Então a maioria dos meus inscritos Acho que 99% dos meus inscritos Não recebe notificação de que eu estou fazendo vídeos Eu já recebi vários comentários Então gente, por favor, vamos clicar no sininho E ainda assim, não vai mandar os vídeos Então se você puder comentar e clicar em gostei Eu vou amar, gente, sério, de coração Eu estou me esforçando bastante pra estar sempre trazendo bastante vídeo agora Não vou parar mais Então eu preciso muito contar com a colaboração de vocês Iniciando esse vídeo Vamos começar já mostrando essa Melissa Porque ela é muito linda Olha, gente, que coisa linda Essa parte de cima dela Lembra um pouco a Melissa Kikioff A Kikioff, gente, é essa aqui Eu tenho ela preta, ó Lembra, né? Na minha opinião, lembra essa parte aqui, ó Do cadarço Apenas O material dessa Melissa é bem diferente, gente É muito diferente É muito molinho Molinho demais, assim Na hora de você colocar, ele já faz assim Se você for sentar na rua, alguma coisa Ele já vira assim, ó Qualquer posição que você faz no seu pé, ó Ele já é muito molinho, sabe? É muito gostosinho É um material bem diferente das outras Melissa's que eu tenho É... O peso dela O salto dela é pesado O restante, não Então o peso é bem assim Vem só desse salto mesmo Essa parte aqui de cima que é molinha Não pesa Então ela pesa um pouquinho, sim Mas vem do salto O salto, gente Ele é bem tratoradão, assim, ó E essa cor aqui É a casca de arroz Se eu não me engano É o nome dela Porque ela tem, tipo Como se fosse desenhado um cascalho Tá vendo, ó Aqui nessa parte de baixo Eu até achava que era glitter Mas não É como se fosse casca de arroz mesmo E o diferencial dessa Melissa É esse estofado, ó Que tem por dentro Tá vendo esse estofamento? Ele tem todo aqui ao redor Eu achei que esse coturninho aqui Ele lembra muito Esse aqui amarelinho, né Da Caterpill Caterpillar Sei lá como é que chama Lembra muito esse Eu achei assim Até por esse... Por essa partinha aqui, ó Mas é lógico Da Melissa, né, gente Tem todo aquele... Aquela coisinha E aí, menina Menina que gosta de moda Menina melisseira O que você achou Desse coturno? Gente, eu tô apaixonada Tem no branco Tem no rosa O rosa glitter Eu confesso que foi O que eu queria, assim O que o meu coração bateu, gente Mas eu tô naquela fase, né Da crise Né, da crise E aí, gente Eu falei, não Melhor eu pegar o preto Que eu vou usar mais, né Que vai ser melhor Pro bolso Porque o rosa Talvez eu não ia usar tanto Sabe, assim O rosa eu ia usar De vez em quando Mas ia ser uma coisinha Mais assim Porque eu queria olhar, né Não porque eu queria usar E esse aqui não, gente Esse aqui eu sei Que eu vou pôr ele Pra bater Principalmente agora No outono e inverno, gente Que vai esfriar E isso aqui vai ser Mara, 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 mara Vai ser maravilhoso Usar esse coturno Aí, gente A caixa dele É a caixa preta Da Melissa mesmo Não tem nada de diferente Aí vem aquele paninho, né Uma Melissa clara Tô pro outro Aqui, ó Melissa Ares Preto casca de arroz E eu gostei muito De todos Todas as cores Eu queria muito branco Mas eu sou uma pessoa Bem porquinha mesmo Sabe, bem porquinha Então não dá, gente Eu não consigo usar o branco Porque ele vai estar encardido Dentro de um mês E depois não vai sair o encardido Vai amarelar a minha Melissa Eu falei Eu não tenho a caixa preta E quando eu tiver, né Cheia da bufunfa Quem sabe eu não compro a rosa Né Ou talvez no sale Eu compre a rosa Mas por enquanto Vamos de preta mesmo Bom, gente Eu não achei nenhum ponto negativo Nessa Melissa Nem o valor Assim, o valor Eu achei cara Né Logo de início Mas assim Melissa é isso aí, né Melissa é isso aí A gente sabe que não é barato Mas, né Agora com Toda essa situação De coronavirus No Brasil Elas estão com 20% De desconto aí Né Em todas as lojas E tal A Melissa deu Essa porcentagem de desconto E eu ainda usei Um descontinho mais Né Que eu comprei na Menina Shoes E veio um descontinho a mais Só que a Menina Shoes Agora mudou A forma de De fidelidade dela Agora tem todo um Paranauê Lá pro crédito lá dela Mas eu ainda consegui usar O meu crédito E o meu desconto De 20% E aí saiu pra um precinho Bem legal a minha A palmilha dela A gente sai Ó A palmilha dela sai É aquela palmilha Bem conforto mesmo Que ela é grossa Que ela é bem confortável O cadarço dela É igual pra colocar O cadarço da Kikioff Eu não vi nenhuma Dificuldade Só enfiando nos buraquinhos E tal Eu usei ela Pela casa Dois dias Pra poder fazer Essa resenha Pra vocês E assim Gente Não pega Em lugar Nenhum Né Usei com dois tipos De meia Meia fina Meia grossa Com meia invisível Eu também E andei bastante Pela casa Perfeita Perfeita E aí todo mundo Me pergunta Quais são as meias Que eu uso Né Nesse tipo Eu uso essa meia aqui Gente Da Melissa mesmo Só que essa meia aqui Ela não vende mais Né Ela não vende mais Mas tem uma outra fininha Que ainda tem no site E tem lojas Gente Que vende meia assim Né Tipo meia calça Assim Aí eu uso também Com meia invisível Que é esse tipo de meia aqui Que ela é tipo O formato de uma canoinha Tá vendo gente Esse tipo de meia invisível Se você usar Com sapatilha Ó Vou tentar mostrar Se você usar Com sapatilha Não mostra sapatilha Tem esse tipo de meia invisível De meia calça Que eu tenho também Essa daqui É de algodão Mas tem ela De meia calça E elas são As melhores meias Pra usar Com Melissa Eu vou até colocar A minha aqui De meia calça Ó Essa aqui É de meia calça Tá vendo Que ela é transparente Então São essas meias Aqui que eu uso Com a Melissa Só que essa aqui É a sapatilha Invisível Gente Não compra aquela Que é quadradinha Que quando você Tira ela assim Ó Essa daqui ó Ela fica assim Tá vendo Ela fica assim Não compra aquela Que fica quadradinha Que fica como se fosse Um saquinho assim ó Que fica quadradinha Não compra aquela Porque aquela Não esconde No sapato Aquela fica aparecendo E é muito feio Essa não Essa pega Um pouquinho em cima do pé Um pouquinho No calcanhar Eu tenho várias delas Então assim Eu uso Essa da Melissa Que já tá velhinha Aqui ó A meia invisível De algodão E uso As de meia calça Essa aqui é preta Mas eu tenho ela Também na cor de pele Tenho em outras cores Mas aí Você fica esperta nisso Se não é a quadradinha A quadradinha é o ó É o ó Aquela lá não é boa não E aí gente Vocês sempre me perguntam Sobre versatilidade Como usar Aquela determinada Melissa Então assim que essa Melissa Saiu Assim que eu coloquei Lá no meu Instagram Ai gente No meu Instagram Eu filmei ela bem de pertinho Eu filmei cada detalhe Ó Aqui tem o M de Melissa Tá vendo Aí tem o acolchoado Dentro No meu Instagram Gente Eu tô sempre mostrando Esses detalhes Eu mostro tudo Bem de pertinho Assim que ela chegou Mostrei no meu Instagram E já falei Que eu ia fazer a resenha Logo já surgiu Pessoas com dúvidas De como usar Gente Essa Melissa aqui Não tem muito erro Ela é um coturno Com que você usaria Um coturninho preto Só que ela é um coturno Mais baixo né Mas ela é um coturno Com o que você usaria Coturno fica bom com o que Com legging Com legging fica excelente Acho que coturno foi feito Pra usar com legging Com legging Vai ficar excelente Principalmente se for uma legging De couro Uma legging Pretinha brilhosa Vai ficar bem Sabe Ela vai ficar bem Com shorts Dependendo dos shorts Como você fizer a combinação Vai ficar bom Ela fica bom Com vestido Com vestido esportivo Gente Se for um vestidinho esportivo Se for um vestidinho Mais romântico Mais assim Vai muito do seu estilo Pra poder ver Se vai dar a combinação Mas a não ser Não Uma pessoa me procurou É uma pessoa evangélica E queria saber Se ficava legal pra ela Bom gente Se ela tem um estilo Muito romântico Talvez ela não consiga Fazer combinações Porque ela usa Muita saia midi E tudo mais Só que vai com saia jeans Isso aqui Isso aqui vai com saia jeans Então assim Então vai muito Do De como ela gosta De fazer os looks dela Porque Ela é uma bota pesada Ainda mais se for a cor preta A cor branca Já fica mais suave Essa é a cor preta A cor preta Ela é mais pesadona Ela já dá aquele Puxa o pesado Aí ela tem um solado Tratorado Que também Já põe outro peso Em cima Então tem que tomar Muito cuidado Eu tô mostrando aí Pra vocês As combinações Que eu fiz com ela Eu gosto muito De colocar com calça jeans Por ela ser pesada E eu gosto de rock Já coloquei com uma Com uma blusa aí De banda Achei que ficou legal Com t-shirt Calça jeans Calça jeans de qualquer cor Vai ficar legal Com saia também Fica legal Gente Saia de couro Saia jeans Qualquer tipo de saia Eu coloquei com uma calça de couro Que tem aquele elástico Na perna Já fiz um visual Mais fashion Quem sabe Baladinha Que vocês gostam Que faz O mais casual O mais baladinha E por último Eu fiz um Com uma saia Com uma saia De couro E uma camiseta A camiseta da Hering Que é essa camiseta Que eu tô usando O Rei Leão E o desenho Da camiseta Puxa pro salto Então super Ali tem Todo um jogo De combinação De cores E tudo mais E puxou os estilos Todos os estilos Eu puxei pro rock Que é o que eu gosto É o rock and roll É o esportivo É o confortável O look confortável Combina super Gente É um coturninho Que vai com tudo E eu puxei Pra peças Tipo mais de couro Mais escuras Porque estamos aí Num outono Inverno Então são as cores Que mais vão se usar Agora São os looks Que vai mais se usar Agora Então se a gente Tivesse no verão Eu faria outras combinações Mas ele já foi lançado Justamente Porque ele é Pro outono Inverno Então no outono Inverno A gente vai vir Com os couros Com couro fake Vai vir Com essas roupas Mais pesadas Digamos assim Uma curiosidade A cor que mais Tá saindo Desse coturno É a conhaque Gente Vocês acreditam Eu achei que ia sair Mais o branco E esse Mas o conhaque Eu já vi falar Que tá difícil de achar Que tem loja Que é o que tá esgotado Primeiro E é muito fofo mesmo O conhaque Eu achei ele Meio transparentão E o mais legal De você ter um item Como esse No seu guarda roupa É um coturno É que os coturnos São atemporais O que significa isso Ele não sai de moda Gente Coturno não sai de moda Você pode usar Todos os anos E principalmente Se forem cores assim Né gente Cores também Que não Não cai Né Sempre O inverno Ele pode até ter Aquela cor escolhida Do ano Que pode até puxar Pra um tom mais claro Mas o preto Marrom Essas Vermelho Essas cores Não vai cair Né gente Então Super recomendo Gostei Tá aprovado Confortável Mesmo Não pegue lugar nenhum Se tiverem dúvidas Ou dicas Por favor Meninas Deixem nos comentários Que eu amo ler o comentário De vocês Eu respondo Todo mundo Eu anoto Gente As dicas Que vocês me dão E sempre tô realizando Aí Sempre que possível E me sigam no Instagram Um beijão Fiquem com Deus Tchau Tchau